Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Agora que vem uma carambitilore que já seria legal pra sortear pra vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Opa! Sport Globes Head Amazing. 600 dólares. Nossa, estouramos demais. Estouramos demais. É isso! É isso! Caramba, descende 200 e... Eu tô falando, essa caixa da Blast tá insana, Babito. Opa! Duas... Duas baileiras da Dagger Tuffe? Não tem 150 dólares, mano! Mano, a caixa é Bitcoin e safe no safe. Me. Me! De novo! De novo, irmão! Novo, meu... 800 dólares. Cara, até passou a dor de cabeça, irmão. Até quando não tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E tamo aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. Se você quiser depositar aqui no site, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, pra garantir 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50 de graça. E ó, 35% de bônus utilizando o cupom SALLO. Além disso, você ainda participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente essa Bayonetta M9 Doppler StatTrek no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. A gente vai abrir 50 dólares na conta do Lucas, 200 dólares na conta do Saddam, que é a caixa de luva. E depois temos mais 200 dólares pra todo mundo. Eu juro, tem alguém que dá mais sorteio do que eu? Sério, se tiver... Eu já falei pra tu que não. Não tem, mano. Não tem. Vamos entrar aqui então na conta do Lucas. Entrei aqui já na conta dele. Primeira coisa que eu vou ver pra ver se vai dar profit ou não. Já depositou no CSGO.net e usou o cupom SALLO. É profit, é profit, irmão. É profit na certa. Já depositou aqui utilizando o cupom SALLO, safe do safe. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele já ganhou inclusive uma Alpes e Move no upgrade. Safe. Vamos ver o inventário dele. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem aqui. Ele solicitou a Alpe. Mano, ele já tem um inventarizinho bem nice. Cagão. Ainda ganhou o sorteio. Cê é louco. Mas eu tô feliz de ter ganho alguém que já usou o cupom do SALLO pra dar aquela moral, né, mano? Ele utilizou o cupom de há dois... Ué? Depositou dois de janeiro. Esse... Antes de ontem. Antes de ontem. Cê é louco. Cê é louco. Obrigado aí pela moral de usar o cupom do SALLO aí. Vamos depositar aqui, ó, 50 dólares utilizando o cupom SALLO pra ter 35% de bônus. Vamos que vamos. Vamos lá. Já depositei aqui na conta do Moitim. 67 dólares e 50. Vamos gerar de novo aqui a roda de... Ah, não. Vamos entrar e pegar esse... Esse free case que ele ganhou, né? Pode ser uma caixa de até 1 dólar e 30 totalmente de graça. Qual caixa de 1 dólar e 30 que é legal aí, clã? Pior que caixa de 1 dólar e 30... Aqui, ó. Eco Force Buy. De graça. A skin dele aqui é 100% grátis dele. Vamos ver, vamos ver. É, veio uma Galil Firefight. 1,50. Profite. Júnior, o que que nós faz aqui? Deixa eu ver o que que o Moitim tá querendo. Moitim, você tá querendo... O que de skin que você tá querendo, Moitim? Porque, mano, eu... O que que eu acho que dá muito certo é abrir várias de uma só, tá ligado? Tipo, aí, Saulo, eu quero que você abra a caixa sua. Eu abro 5 caixas minha. Eu acho que isso dá muito certo. Vou até fazer o teste com uma caixa mais baratinha, ó. Uma caixa de 2 dólares. Vão abrir 10 de 2 dólares, ou seja, 20 dólares. Só pra vocês verem o que eu tô falando. Ó, essa caixa aqui pode vir... Ó, o Containment Bridge, cê é louco? Ó, veio duas Elite Build. Ó, o Containment Bridge do lado. 15, a gente gastou 20, aí foi preju. M-A-Estrategia. Ó, o Moitim queria uma faquinha. Ele falou, pode abrir o que quiser. Ele falou pra mim, abre o que quiser. Mas ele queria uma faquinha, mas é muito hard uma faquinha. Abre o que quiser, mas eu quero uma faquinha. Vou abrir 5 da do Madagascar, que falaram que acabou de dropar a faca. Vamos ver, vai aqui, né? Vai aqui, vai aqui dá bom. É, tem 3. Opa, um. O cipaque deu bom. 4, é. Você vai querer alguma dessas skins, Moitim? Acho que não. A M4 é pica na real. Ele falou que quer M4, clã. Então eu vou deixar a M4 quietinha aqui. Vou vender as outras. Ainda tem 53 dólares. E aí, Khabib. Tão falando pra eu abrir a do Khabib. Vou abrir 5 vezes a do Khabib, então. 16 doll. Faquinha, faquinha, faquinha. Nossa, quase que veio essa Desert Eagle Print Screen, mano. 6 doll. Hum, perdemos 10. Ó, o cara acabou de ganhar uma Gucci na Bitcoin, que tá 80 cents. Vamos tentar na Bitcoin, irmão. Cê é louco? 8 virou 3. 8 virou 5. Última vez. 8 virou 8. Mais uma. 8 virou 2. Aí não, aí não, aí não. Aí paramos, né? Paramos. Mano, vamos na caixa do saulão, que recentemente tá dando bom nas caixas, na conta dos inscritos, hein? Ah, mas é, duas caixas do saulão que dá. Duas caixas do saulão. Nossa, irmão, na hora que eu vi aquele M4 Hall, mas aí eu vi a Fireceptor do outro lado e já desisti. Puta, só mais 9 doll, Júnior. Vamos de aprimoramento, Júnior? 30%? Dá pra tentar uma Neonora com 30%. E aí, chat, 30% é a caul, hein? 30% é god. Não, não, muito arriscado, muito arriscado. Não, 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 não. Ele já tem alp já. Ah, então nós vamos faca, mano. Knife. Se ele já tem tudo, irmão. É aqui, ó. É aqui que nós manda a caul, tá ligado? É 14% pra faca. Cê é louco? Cê é maluco, é? Ó, ele falou. Pode dar um up na M4 se quiser. Ele falou pra usar essa M4 pra tentar algum upgrade. Mas vamos tentar jogar esse M4 pra uma AK. 50%. Aí eu já boto 3. Safe. 12 virou 21. Essa AK é bem legal, essa Neonora. Mano, temos 9 doll. 9 doll, dá pra abrir? 4 dessa Rise of Guardian. Rise of Guardian. Hum, eu acho que deu merda. Virou 7,20. Dá pra tentar pegar uma skin de uns 15 doll aqui, com 40%. Vende e tenta a faca. Vende e tenta a faca. Ele falou isso? Não, não é ele. É o chat. Mas aí se o Moitim quiser, ele fala. Pode ser, tenta pegar a faca aí. Eita porra. Júnior, reza comigo, Júnior Lins. Ele que pediu, mano. O chat que deu a caul, ele que pediu. 42%. Todo mundo aí, manda foguinho no chat. Manda foguinho no chat pra desejar sorte. Falta um sub pra 780. Quem puder dar um sub aí, tamo junto. Lembrando que isso aqui pro Moitim saiu de graça, né? Foi um sorteio. Então se perder aqui, eu que perdi o dinheiro. Moitim, pô. Matheus, obrigado pelo sub, irmão. 780, vamos. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Deu bom, Júnior Lins. Deu bom, Júnior Lins. É isso. É isso. Deu golpe, papai. Deu golpe, riquezeiro. É isso. É isso. Vamos pegar a facinha. É isso. Consegui uma facinha pro Moitim. E de 50 dólares, virou 62. Que 62 eu acho que vale um pouquinho mais até na skin. Fala dele. Fala. Fala dele. Vamos entrar aqui na conta dele. Vamos ver. Inventário. Ele realmente não tinha faca nenhuma. Nenhuma faca. Então ele levou uma faquinha aí pra casa. Bem safe. Fala dele. Fala dele. Já chegou a faquinha. Duas novas notificações de troca. Veio pouco usada, Navaja. Eu acho que valeu, hein, Júnior? 421 reais. 421 reais. E eu depositei 200 e... É, 250 reais. Mano, 250 virou 420. Safe. Safe. Parabéns aí, Moitim. Tamo junto, irmão. Espero que você tenha gostado muito da faquinha aí. Que conseguimos para você. Agora, Júnior, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É a luva do menino lá? Saddam. Do Saddam. Vou mandar um sussurro aí pro Saddam. Ó, Clã, entramos aqui na conta do Saddam, Clã. Entramos aqui. Vamos ver qual código o Saddam... Olha, o Saddam já ganhou uma Alpineonor de 100 dólares na minha caixa, irmão. Olha, fala dele. Você é louco. Fala dele, fala dele. Vamos ver qual cupom que o Saddam tem utilizado. Humilde. Humilde. Olha aí, rapaziada. Só o cuponzão do Sallão. Merece, merece. Merece. Ó, também usou o do FKS. Também tá bom. FKS, eu gosto do FKS. Tá certo. Tá certo. Mas a maioria aí foi do Sallão. Por isso que o Saddam tem Profit, irmão. Porque eu uso o cupom do Sallão. Bora. Bora. Alô. Salve, 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 salve. É o Saddam oficial? Ô. O que tem um monte de gente com o nome Saddam agora ali. O time tá forte aí. O time tá forte. Vamos que vamos. O Saddam já proficou. E qual foi a sua reação na hora que você ganhou essa Alpineonor de 100 dólares na caixa minha de 12? Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Você não tá lembrado, Sallão, mas você deu uma força aí, você divulgou o canal e no dia eu dei três Hyperknife no canal por causa do que você divulgou eu. Foi? Foi um cara da sua live que ganhou lá no meu canal. Caralho. Então por isso que tem uma galera aí fazendo propaganda. Foi daqui da sua live que ganhou lá. Ah, eu já dei um gank em você então? Não, não foi um gank. Foi, tipo, eu conversando no chat e você copiou o link. Ah, sim. A galera colou lá. E essa luva aí vai pro sorteio lá também. Eita porra, o Saddam. O que vier aqui é sorteio pra vocês. Deixa eu mandar o link do Saddam pra vocês aí no chat. Já segue ele lá, galera. O que vier aqui, ele vai sortear, mano. Eita, humilde. Boa. Humilde, humilde aí, ó. É do canal, eu não podia deixar passar isso aí. É, safe do safe. Ó, galera, então eu vou depositar aqui. É, a caixa custa 200 dólares. Galera, tá aqui, ó. A caixa de luva. O Saddam falou que o que vier vai pra vocês. Ó, clã, tamo aqui com 220 dólares. Você quer gastar esses 20 dólares antes ou já vai direto pra faquinha, pra caixa de luva, Saddam? Ó, e como eu não vou ter muito essa chance, eu queria que você gastasse tudo pra ver o que que sai. Bora. Ó, ó, vamos lá no seguinte. Já que tá aqui em cá, ó. Duas caixas do Saulinho. 19 dólares e 50. Foi. Vamos torcer pra dar ruim, que daí dá bom na caixa de luva, né? Porque se der bom, a galera vai falar que eu gastei sua sorte. Aí, ó. Gastei o azar, pelo menos. Gastei o azar. Vamos lá, clã. Na sua contagem, Saddam, pra abrir a caixa de luva. E, ó, chat, tem gente aí que é invejosa, né? Tem gente que é invejosa. Fica falando, ai, tô torcendo pra dar ruim. Mano, essa luva aqui não vai pra conta do Saddam. Ele vai sortear na live dele pra vocês. O que vier é pra vocês. Então, torçam pra dar bom. Torçam pra dar bom. Profita uma vermelha aí que eu vou colar lá pra poder finalizar. Vai, Saddam, na sua contagem. Vai, Saddam. Pra três? Vai, então vai. Um. Dois. Foi. Três. Uh! Vem a Up Dragon Lore! Porra! Aí, vem luvinha nova, luvinha nova, luvinha nova. Ai! Passa, 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 passa. Passou. Essa daí é legóide, essa luva. 230 dons! Safe! Safe! Profitasse, irmão! Se você for ver bem, eu depositei 150 na conta do Saddam, que é 75 mais 75. O resto foi bônus. Ou seja, 150 virou uma luva de 230. Pode solicitar pra sua conta, Saddam? Por favor, vamos dar pra esse pessoal aí. Ó, galera! Uma luva absurda essa daí. Moto Globes Transporte na caixinha de luva. Mano, o CS Goulnet tá... Tá bonzinho hoje, hein, Júnior? Certo? Vamos ver. Upgrade pra faca. Clã, lembrando, a mesma caixa que a gente acabou de abrir aqui na conta do Saddam, a gente vai abrir pra vocês também. Exclamação sorteio. Já participa aí do sorteio. Já vão, mandou 220. Vende e abre outra. Nem fudendo. Não, não. Não é assim, Luzão. Pouco usada a luva, Saddam. Pouco usada, irmão. Nossa. E o terceiro do Saulo, né? Cê é, imagina. Vamos ver o float dela, que agora eu tô bem curioso. Imagina ver o float de Factory New, galera. Cê é louco. Aí esquece, aí esquece. Vamos ver quanto que ela vale na Steam. 1.384 reais. 270 dólares. Mano, a gente transformou 150 dólares em 270 dólares. Cê é louco. E vamos ver aqui, ó, o float dela. Get float. 0.12. Nossa, tá safe, irmão. Vamos, eu quero ver essa luvinha até dentro do jogo, galera. Ó, o Saddam profitou, hein, clã. Profitou. Saddam não, né? Vocês, né? O Saddam vai dar pra vocês aí. Quem ainda não segue o Saddam na Twitch, já segue ele lá. Que ele vai criar o sorteio, vai lá no canal dele, ele explica melhor pra vocês como vai fazer pra participar do sorteio dessa luvinha. Dá-lhe que dó-lhe. Vamos ver a luvinha, ó, dentro do jogo aqui. Nossa, tá da hora, hein, Saddam. Dá até pra você usar essa luvinha um tempinho, hein, antes do sorteio. Até o sorteio eu vou pôr na mão. Tá maluco. Que luvinha sensacional. Cê é louco. Eu curti. Bonita mesmo. Eu curti. Minima e Maurea ainda. Vou ter que fazer live até de amarelo agora pra combinar com a luvinha. Cê é louco. Mano, ó, desgaste aqui, isso tá mínimo. Tá mínimo o desgaste dessa luva dentro do jogo, deve tá mais linda ainda. É verdade. Então vamos, rapaziada. Bora. Batemos os 800 e 5, caralho de hoje. Cê é louco, cê é louco. Cê é louco, cê é samba de demais. Tá, vamos que vamos, galera. Winners. Deseja sorte pra todo mundo no chat, Junior Lins. Vai. Ó, 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 ó. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Draw Winners. Foi. Alguém vai abrir uma caixinha de luva agora. E vai ser o... Ao que tudo indica, Márcio Miller. Mas temos que ver se o Márcio está na live. Miller 99. Vamos ver se ele tá na live. Miller, Miller, Miller. Não tá no chat. Zero mensagens digitadas. Então é repique nele. Repique win. Tá ali. Guilherme Cândio. É sub. Eu falo pra vocês, mano. Sub tem muito mais chance de ganhar. Tá, maluco. Vamos ver se ele tá aí na live, né? Importantíssimo isso. Eu acho que tá. Arroba. Gamer Gil tá na live. Gamer Gil tá na live. Gamer Gil, mano. Vou mandar um sussurro aí pra você. Aí, rapaziada. Já entrei aqui na casa do... Não, na casa. Entrei aqui na conta do Gamer... Do Gamer... Gil, é isso? Gamer Gil? Gamer Gil, exatamente. Vamos lá, ó. Ele já depositou aqui no csgo.net. Vamos ver se usou o cupom do Saulão. Já usou. Tentou usar o cupom do Saulão. Tentou usar o cupom. Já usou o cupom SAULO17. Dá ele de dá-lhe. O cupom SAULO ainda não foi. Ele tentou depositar isso. Só que não deve ter dado. Ele depositou com outro cupom, hein? Muito doido. E vamos lá. Vamos depositar aqui na conta dele. Primeiro, vamos rodar a roleta de bônus. O que ele tem aqui na roleta de bônus? Ele tem um contrato. Vamos depositar aqui na conta dele. Utilizando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. 150 dólares dividido em dois depósitos. Então, 75 dólares. E depois a gente volta e depositou mais 75. Aí, galera. Coloquei aqui mais dinheiro na conta do inscrito. Sem mais delongas, galera. Luvinha para o inscrito. Vamos ver a conta dele só para a gente ter uma noção. Se ele tem luva, se ele tem faca, o que ele tem. Ó, ele tem aqui no inventário dele a melhor skin dele. É uma M4A4 Fogo Infernal. Opa, essa M4A4 é goste. Só essa. Ele tem essa M4. Tipo, o resto... Ah, ele tem uma AK de Zuruptor Fantasma também. Tipo, ele tem umas skinzinhas legais. Só que nem uma faca, nem uma luva. Com certeza, o sonho dele aí é uma luvinha, uma faquinha. Ele tem duas mil horas de CS. Merece. Merece uma luvinha top. Merece, merece. Então, bora. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Vem, luvinha top. Top, top, top. Luvinha mais top do site. Vai. Bora, bora, bora. Nossa, se passa para a Pandora. Mas deu bom. Essa Moto Globes é bom. Bom, 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 bom. 179 dólares. 180 dólares. Vai tirando. Já vamos solicitar aqui a Comite. Lembrando, a gente depositou 150 dólares. O resto foi bônus. O resto foi bônus. É a luvinha do Falinzão. Safe. Mano, todos... A combinação mais linda que eu já vi é essa luva com a Tia Muga. Ô, Júnior, a gente depositou 50 dólares na conta de um inscrito. Profite. Hoje só foi profite. Depositamos 200 dólares na conta do Saddam. Profite. Depositamos 200 dólares na conta de tudo isso aqui. Profite de novo. Você é louco. O CSGO Net hoje está como? Você é louco. Mano, ô, Júnior, o menino está tão emocionado que eu nem... Tipo, eu fui no perfil dele para aceitar a luva e ele já aceitou. Ele já aceitou a luvinha. É isso. A luva vale 920 reais. 920 reais. Vamos ver aqui. Vou inspecionar essa luvinha lá no CS para a gente ver como é que ela está. Mano, 900 reais o cara ganhou. Deu bom demais, mano. Deu bom demais. A gente depositou 150 dólares. 150 dólares não dá 900 reais. Nem ferrando. Foi profitaço. Profitaço. Parabéns. Lembrando aí que foi um presente do Salon. Float 054. Mano, a luva está da hora, mano. A luva está da hora. Dentro do jogo deve estar mais linda ainda. Não foi... Mano, se passasse para a Pandora, você está maluco. A Pandora é uns 3 mil, né? A Pandora? Isso é louco. Se vier field tested, a Pandora vale 10 mil reais. 10 mil reais. Não, mas 2, 3 mil dólares. É, 2, 3 mil dólares por aí. Então, galera, ó. Lembrando aí, clã, para quem está assistindo no YouTube, que com certeza isso aqui vai virar vídeo. Já manda salve para o YouTube aí, ô Sadan, que você vai, vai, vai ser vídeo. Vai ser vídeo. Aí sim, pô. Tá maluco. Sabe, você também, você mandou gravar quando você floodou eu no chat. Você estava gravando, ó. Eu estou dando sorte. Está dando sorte. Lembrando aí, rapaziada, quem quiser depositar no CSGO.net, entra pelo link que está na descrição. Clica nesse botãozinho V ali aqui na esquerda. Utilize o cupom promocional SAULA, SAULA, que dá 35% de bônus. Além disso, você participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de uma M9 StatTrek Doppler, no valor de 3 mil reais, para quem usa o cupom do SAULA ou no CSGO.net. Além disso, você ainda pode girar a roda de bônus, né? E ganhar uns bonuzinhos bem legais. Também tem aqui no site o Sorteio Quente, que você entra no CSGO.net pelo link que está na descrição. Clica aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Sorteio Quente. Você entra ali no site, tem esse sorteio absurdo que o CSGO.net está fazendo, que é de uma Butterfly Doppler Factory New. Todas essas skins. Mano, sei lá, tem até Gama Doppler, tem Block Feed, Talon, Wilson Air. Ai, meu Deus do céu. É muita coisa. Se você quiser entrar aí, entra no CSGO.net, o link está na descrição. Já participa aí do Sorteio Quente também. Rapaziada, basicamente é isso. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.